Seu amor é maior do que qualquer montanha, ele é mais profundo do que qualquer oceano, ele é mais largo do que o ocidente dista do oriente. E cada vez que a gente se aproxima desse amor, você se aproxima ainda mais da gente. A grande verdade é que esse amor caminha em nossa direção. E mesmo que a gente esteja parado, o Seu amor vem na direção da gente. Será que você pode respirar fundo aí? Amém, cara. Olha pra quem tá do seu lado aí, dá um high-five aí, pô. Cara, essa aí é a sua família. Essa é a família que Deus escolheu pra você. Se sinta à vontade, viu? Cara, eu não vou demorar muito. Se você quiser ficar sentado, pode ficar. Antes de eu pedir, já tá sentando. A gente pode ficar à vontade. Eu ia te pedir uma parada só, só uma coisa, desculpa, eu vou ser meio chato. Fica de pé rapidinho, de novo. Desculpa. Fica de pé mais um pouco. E dá um passo pra frente. Um passo. Grande, um passo grande pra frente. Pode ser? Agora sim, você pode sentar. Tudo bom, gente? Cara, eu não vou pedir pra você abrir pra sua Bíblia, até porque, se você tiver com a Bíblia aí, pode abrir, né? Óbvio que tá com a Bíblia lá. Diz assim, cara. Diz assim, cara. Persigam a paz com todos. Persigam a paz com todos. E a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Persigam a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Cuidem, pra que ninguém se exclua da graça de Deus. Você pode fechar seus olhos comigo e orar rapidinho. Jesus, obrigado. Obrigado por esse momento lindo que a gente tá vivendo aqui. Obrigado por esse momento tão casa que a gente tá vivendo na vibe. E esse momento não seria tão especial se você não tivesse presente aqui. A gente quer desfrutar da sua presença, cara. A gente quer aproveitar de você aqui nesse lugar. No nome de Jesus, Espírito Santo, você pode usar a sua palavra pra guiar a gente. Você pode usar a sua palavra pra, cara, falar aquilo que só você poderia falar pra gente. E que vai transformar a nossa vida. No nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém. Cara, você aprendeu desde cedo a arrumar seu quarto? É uma pergunta sincera, tá? Pois é. Oi. Eu sei que muita gente não. Posso ser chato, mais chato ainda. Quem é que aprendeu a arrumar o quarto desde cedo? Beleza. A verdade é que você aprende isso. Em algum momento da sua vida, a sua mãe decidiu, cara, a partir de agora eu vou ensinar o Duda a arrumar o quarto dele. Porque eu não imagino que o Vicente arrume o quarto dele. Você concorda com isso? O Vicente não vai, meu Deus do céu, eu tô atrasado porque eu tenho que arrumar meu quarto. Talvez o máximo que o Vicente faça é arrumar os brinquedos dele, que ele brinca ali e tal, não sei o quê. E uma coisa, eu não sei se você lembra disso, desse momento que você passou a arrumar seu quarto, mas em algum momento da sua vida o seu quarto começou a não ser arrumado sozinho. Você entendeu que se você deixasse daquele jeito, cara, ele ia ficar daquele jeito. Se você não arrumasse o seu... Camila, se a gente não arrumar a nossa casa, a casa vai ficar um caos. O caos é natural. O caos não é intencionário, não precisa de intenção pro caos acontecer. Mas a ordem e a organização, não. A ordem e a organização é intencional. Sabe, o que o escritor aqui tá falando é, cara, persigam a paz com todo mundo. Persigam a paz com todos, cara. Isso é, sejam intencionais em terem, estarem em paz com todo mundo, cara. Sabe, o natural não é estar em paz com todo mundo, sabe por quê? Porque o natural é a gente perceber as falhas de todo mundo, o natural é a gente perceber os defeitos de cada um e aquilo se aflorar. Mas o que o escritor tá falando aqui pra gente é, cara, sejam intencionais em estarem em paz com todo mundo. Mesmo aqueles, cara, que falharam com você, que pisaram na bola contigo, cara, sejam intencionais em trazer a paz pra esse relacionamento. E a Joyce, a Joy, a Joy, a Joy que a gente chama Joy Monção, mas ela vai ser ainda a Joy Monção, só porque ela é a namorada do Gabriel Monção, ela mandou uma mensagem hoje pra gente falando sobre, cara, Deus tá falando comigo um negócio aqui, e ela mandou pra Camila, falou, cara, Deus pediu pra eu falar isso aqui, pum, Deus falou isso aqui comigo, eu não sei se faz sentido, mas pra mim tá fazendo muito sentido, e a gente falou, cara, por que não trazer isso pra vibe? Tem muito a ver com esse primeiro ponto que eu tava querendo falar, sobre a ordem ser intencional, sobre nós sermos intencionais em instaurar a paz uns com os outros. Beleza? Você pode ver aqui, Joy? E aí, nesse primeiro ponto, eu quero que a Joy fale. Eu não vou falar nesse primeiro ponto. Uma salva de palmas aí pra Joy. Fica à vontade. Oi, gente. Cara, eu passei uma semana muito assim, não sei se vocês vão se identificar, mas eu passei uma semana muito agitada, sabe? Tipo, com muitos conflitos na minha cabeça, muita coisa acontecendo, muita... Não vou te dizer problemas, mas assim, eu dentro de mim, todo mundo tava normal, mas eu dentro de mim tava um turbulhão de coisas, sabe? E aí, eu sabia que aquilo não era eu. Eu parava e não conseguia agir pensando, eu só agia tudo automaticamente, sabe? Eu fazia tudo sem pensar, eu fazia tudo no impulso, e eu não conseguia parar, não conseguia, sabe? Parar e falar, cara, o que que eu tenho que fazer? E aí, passou a semana, passou... Hoje eu teria um compromisso de manhã, e eu falei, cara, eu não vou pra esse compromisso, porque eu não tô conseguindo pensar, não tô conseguindo raciocinar, meu coração tá muito aflito. E quando a gente acaba ficando assim, é meio que... Vem várias consequências com isso. Vem o nosso coração aflito, vem o nosso coração estressado, a mente estressada, e você não consegue saber pra onde você vai. E eu falei com a Camila, e quando eu falei com ela, foi na hora que eu acordei, que foi na hora que... Parecia que Jesus tava ali, sentado na minha cama, esperando eu acordar assim, filha, vamos conversar? E eu parei, eu falei assim, cara, eu preciso parar e ter esse momento, sabe? E quando eu comecei a... Colocar tudo aquilo que tava me aflingindo pra fora, Deus começou a... Falar algo, destacar algumas coisas comigo, que eu anotei, senão eu ia esquecer. Mas eu anotei, e a primeira coisa que ele falou muito no meu coração, foi sobre isso que o Gabriel tava falando, foi que nós não precisamos nos preocupar em quem tá certo e tá errado nas coisas, sabe? Muitas situações a gente passa, muitas situações durante a semana, a gente muitas das vezes quer ficar se justificando pras pessoas, a gente quer, sabe? Ficar, não, mas eu tô certa, não, você tá errado, não, você me entendeu mal e tal, a gente não precisa disso, a gente só precisa ter paz com essas pessoas, e quando a gente tá em paz com essas pessoas, a gente fica em paz, a gente fica, é, bem com Deus, a gente fica bem com a gente mesmo, a gente fica bem com as pessoas, a gente fica bem com tudo à nossa volta, e, cara, isso muda tudo, sabe? e a segunda coisa que, ah, e ele, e Jesus falou que, mesmo quando a gente não sente paz, ele nos aperfeiçoa nisso, então, cara, fica tranquilo, a gente tem paz, a gente vai viver essa paz, e a gente já vive essa paz, sabe? Outra coisa foi que nós não precisamos nos preocupar com nada, porque estamos vivendo um tempo de pensar, sabe? A gente precisa parar pra pensar, a gente precisa respeitar aquilo que a gente tá vivendo, muitas das vezes a gente quer viver tudo, a gente quer sair atropelando as coisas, quer, muitas das vezes, uma frase que eu vi hoje, e eu não sei se eu vi no Instagram de alguém, ou sim, em algum lugar, mas o que eu vi hoje fez muito sentido, foi que muitas das vezes a gente quer colocar um band-aid num corpo sarado, sabe? É basicamente como se a gente quisesse, a gente tá com medo do futuro, sendo que nem chegou, a gente quer, sabe, se atropelar, quer, cara, isso não é pra gente, isso não é pra gente. E, outra coisa que, ah, e ele falou que há tempo pra todas as coisas, então a gente precisa respeitar esse tempo, sabe? Outra coisa foi que, precisamos sempre parar pra ouvir o que Jesus tá falando no nosso coração. Nessa semana, como tava esse turbulhão de coisas, cara, eu não conseguia parar pra pensar, eu não conseguia parar pra refletir, e eu tenho certeza que muitas das vezes a gente com medo de, sei lá, de faculdade, de Enem, de tudo chegando, a gente não consegue parar pra, cara, peraí, o que que meu coração tá falando? O que que Jesus tá falando? Sabe? E, a última coisa é que, quando ficamos ansiosos, é porque estamos ouvindo todas as vozes, menos a de Jesus. E, cara, todas essas vozes, é voz dos nossos amigos, vozes, não que não, eles não precisam ser ouvidos, mas que, o principal na nossa vida possa ser Jesus, que o principal na nossa vida possa ser a gente primeiro, antes de tudo, antes de acordar, virar e falar, cara, Jesus, o que que tem pra hoje? O que que a gente vai fazer hoje? O que que, sabe, vamos, vamos, a gente tá junto, e tem que ser o essencial, tem que ser o primeiro, tem que ser sempre ele, sempre ele. E, era basicamente isso que eu falei com a Camila, e que tava, cara, tava ardendo muito forte no meu coração, e eu não conseguia, e quando eu comecei a escrever isso, eu comecei a escrever assim, nós precisamos, nós precisamos, e eu falei, peraí, não é só pra mim isso, sabe, eu preciso compartilhar, e aí eu falei com eles, e, é isso. Valeu, Joia. É isso, cara, eu achei muito válido essa, essa água, essa água pra beber, eu achei muito válido, a, a água nesse momento, o Lorenzo gostou, achei válido, cara, essa interrupção aí da, da Joy, achei bem certeiro, amém, Lorenzo, amém, querido, e o que, o que me fez, me chamou a atenção, foi que foi, muito tangente ali, o que eu tava pensando, em falar hoje, cara, a paz, com todo mundo, ela é intencional, sabe, cara, não, 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 não pensa que, ah não, cara, beleza, eu sei que, tem um problema, com certa pessoa, e vai resolver, o tempo resolve, bicho, seja intencional, em resolver isso, tá, seja intencional, em trazer paz, pros seus relacionamentos, a resposta de Deus, pro ser humano, sempre, envolveu pessoas, cara, sempre envolveu gente, olha pra quem tá do seu lado aí, e fala, cara, você faz parte da resposta de Deus, pra mim, eu não quero ser clichê, mas eu aprendi isso hoje, tava vindo pra cá, e eu ouvi o Timóteo falando, que é verdade, no podcast de Ipanema, se você não tem, cara, assina, porque, é demais, Timóteo, é de graça, e é ótimo, e é verdade, que a resposta de Deus, sempre envolve gente, cara, desde a criação, Deus sempre respondeu pra gente, pras necessidades do ser humano, com pessoas, Deus fez o mundo, Deus criou as árvores, Deus criou o sol, Deus criou a terra, Deus criou o mar, os animais, e falou, cara, tudo isso é muito bom, tudo isso é muito bom, e ele olha pro homem e fala, hum, isso aqui não é bom, não é bom que o homem esteja só, e cara, não tinha tido pecado nenhum ainda, e Deus, na criação, foi, até então, só tinha tido ação de Deus, Deus ainda assim, falou, hum, não é bom que o homem esteja só, e a resposta, pra esse problema, foi a criação de um homem, ou melhor, a criação da mulher, um homem com um H, né, maiúsculo, a resposta da, da solução, a solução, pra esse problema, foi a criação de uma pessoa, melhor dizendo, Deus criou uma pessoa, ou pra solucionar o problema de um homem estar só, mesmo depois, desde o monte do pecado, cara, a resposta de Deus, sempre envolveu, uma pessoa, sempre, e a resposta de Deus, pro principal problema do homem, que é o pecado, também é uma pessoa, cara, sabe, cara, pra se relacionar, é o que há, eclesiastes fala que, é melhor serem dois, do que um, cara, segue o que a Bíblia está te dizendo, porque, a Bíblia, é um pouco mais inteligente do que você, cara, é melhor você estar, com alguém, do que você está só, não se exclua, se excluir, nunca é a solução, cara, se relacionar, é a solução, se relacionar, Deus usa as pessoas, que estão ao seu redor, pra te afiar, provérbios fala sobre isso, fala, cara, assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia, o seu companheiro, o seu amigo, esteja, em comunidade, esteja junto, pra você, ser afiado, é sempre uma boa ideia, a melhor ideia, é sempre, cara, se envolver, se envolva, sabe, e ele fala, cara, persigam, persigam, a paz, e a santidade, você já ouviu essa expressão, sem santidade, é impossível, você ver Deus, eu já ouvi, já ouvi isso, com muito peso, como se, isso fosse, uma ação nossa, sem santidade, é impossível ver Deus, você não consegue ver Deus, cara, se você não tiver santidade, e a gente esquece, de ver o que continua, o versículo continua, e cuidado, pra que ninguém, se exclua da graça, cara, só tem uma maneira, de você ver a santidade, de você ser santo, é através de Jesus, sem santidade, é impossível, é impossível ver a Deus, porque, sem Jesus, é impossível ver Deus, sabe, em Hebreus, no mesmo livro, que a gente leu, fala que Jesus, ele é a imagem, se o problema, é ver Deus, Jesus, é a imagem, Jesus, ele é a imagem, exata, de quem Deus é, ele é a expressão, exata, de quem Deus é, se eu consigo ver Jesus, eu consigo ver Deus, se eu consigo ver Deus, então eu sou santo, sem santidade, é impossível, você ver Deus, cara, eu te pedi, pra você fazer, você andar, dar um passo pra frente, porque, quando eu tava ali, Jesus falou um negócio comigo, então, eu quero te pedir, pra levantar de novo, pode ser, eu quero ser muito chato, hoje, por favor, faça essa experiência, comigo agora, se levanta aí, eu sei que nem todo mundo, deu um passo pra frente, naquela hora, mas agora eu vou, pedir que você, entre nisso aí, que você diga sim a isso, beleza, diga sim o que tá acontecendo, nesse momento, gente, olha pra quem está, do seu lado aí, e calcula mais ou menos, que distância, que essa pessoa tá de você, tá bom, um palmo, um braço, beleza, agora você vai olhar, pra isso aqui, e você vai dar um passo, pra frente, pode dar um passo, agora, olha pra pessoa, que tá do seu lado, e vê se ela não se aproximou, de você, sabe cara, você pode dar mais um passo, pra frente, dá mais um passo, pra frente, olhando pra cá, a pessoa, a pessoa se aproximou um pouco mais, obviamente, sem quebrar os instrumentos, por favor, dá mais um passo, pra frente, quem pode, tá bom, você tá percebendo, que a pessoa, tá ficando mais próxima, de você, cara, o que Deus falou comigo, foi, cara, quando a gente, olha pra mesmo lugar, e a gente, se aproxima disso, eu aproximo vocês, das pessoas, cara, Deus, ele tá querendo, te aproximar, de uma família, cara, e nós somos, essa família, nós temos, a ousadia, de querer ser, essa família, pra você, e a gente, só espera, que você, diga sim, é isso, cara, eu quero participar, disso aí, eu quero fazer, parte dessa família, o que que, o homem mais, precisa nesse mundo, cara, é de paz, então, eu vou entregar, a minha paz, pra ele, o homem, precisa de uma pessoa, pra criar um caminho, até mim, então, eu vou ser, essa pessoa, cara, Jesus, ele se fez homem, a gente precisa, crer nisso, Jesus, ele se fez homem, cara, pra que hoje, a gente possa ter, um acesso direto, pra Deus, essa é a realidade, do evangelho, nós nele, hoje, estamos, aperfeiçoados, sabe, em outras palavras, nele, nós somos, perfeitos, porque nele, existe, toda a plenitude, de Deus, cara, eu vou usar, os homens, pra se afiarem, mas eu preciso, de um homem, perfeito, que possa fazer, isso de maneira, perfeita também, então, eu vou ser esse, cara, Jesus, ele abriu mão, de ser Deus, pra ser homem, e hoje, cara, a gente pode, se relacionar, com Deus, a gente pode, se relacionar, com as pessoas, cara, você não está, sozinho não, cara, você não está, sozinho, a gente quer, fazer parte, dessa família, com você, cara, você está, passando por, problemas, bicho, eu não tenho, a menor ideia, do quão, problemático, são esses problemas, mas cara, eu quero, fazer parte, da solução, dos seus problemas, cara, porque eu sei, que Jesus, faz isso, pra gente, Deus usa, a gente mesmo, pra responder, as pessoas, cara, será que você pode, levantar suas mãos, aí, no seu lugar, falar, Jesus, eu quero ser a solução, pra outras pessoas, eu quero ser a solução, pra outras pessoas, Jesus, você pode se colocar, nesse lugar, cara, em que Jesus, ele vai te usar, ele vai te encher, a ponto de, transbordar, pra outras pessoas, hoje, 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 Deus do Espírito Santo falar com você aí, cara deixa ele falar no seu profundo aí, cara persigam a paz persigam a paz porque a paz ela vem de uma ação intencional sabe por que Deus ele fez questão de escrever isso pra gente, cara? porque Deus ele foi intencional em trazer paz pra gente sabe? a ordem natural se deixassem as coisas acontecerem a ordem natural não seria uma nova criação a ordem natural seria a gente continuar vivendo uma velha criatura, cara mas Deus ele foi intencional em trazer paz pra gente Deus ele foi intencional em trazer paz pro nosso relacionamento com ele eu quero trazer ordem pra esses relacionamentos e da mesma maneira que Deus foi intencional com a gente cara, nós somos intencional intencionais com quem tá do nosso lado eu vou ser intencional a trazer paz pro relacionamento das pessoas que estão ao meu redor eu vou ser intencional em trazer paz pras pessoas que estão ao meu redor pra minha família Jesus, obrigado pelas suas ações obrigado porque você foi intencional em trazer paz pra gente, Jesus a gente te agradece Deus a gente te agradece pela intenção do seu amor sabe? o seu amor não aconteceu e caiu em qualquer pessoa não, não o seu amor escolheu a gente um a um, cara cara, Jesus ele te escolheu Jesus escolheu te amar o amor de Jesus por você não foi por acaso cara foi intencional ele foi intencional em trazer paz pra você será que você pode desfrutar disso um pouco, cara?